... É redundante eu dizer que é a maior emoção que eu já tive na minha vida. Foi hoje estar aqui e ver milhões de brasileiros que não têm medo do projeto criminoso de poder. Aqui tem brasileiros! Aqui nós não temos medo! Aqui nós mostramos que o verde e amarelo é a cor da nossa bandeira E será para todos sempre 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 E será para todos sempre